bom dia pessoal bom o vídeo de hoje vai ser o último vídeo que eu vou fazer aí do Iveco 70C17 do ano 2016 que vai ser a troca do filtro de ar eu já tinha mostrado como que trocava esse fio de ar é quando eu fiz o a troca do óleo dele eu fiz a troca do óleo foi um vídeo e separado um vídeo da troca do combustível já tinha trocado o fio de ar mas eu vou ter que fazer um vídeo à parte é mostrando certinho como que troca o fio de ar porque o pessoal mandou umas peças erradas aqui eu tive que devolver e que foi um fio de combustível um litro de óleo a mais que eles nos mandou e esse filtro que eu achei que eles tinham mandado a mais só que não eu vou explicar para vocês porque tá então esse filtro aqui é o que tava lá eu já tirei eu na troca do fio de óleo é quando o óleo de motor eu tirei o velho e joguei ele fora então esse aqui é o filtro primário tá pessoal principal nós estamos usando aqui um wr208 barra oito não 200 barra oito wr200 barra oito e esse aqui é o filtro secundário então na hora que eu fui devolver lá ele me explicou onde que vai esse filtro tá é o vega wr200 barra oito s quer dizer esse secundário tá então é isso aí então como é que trata desse filtro ó vou mostrar pra vocês é o filtro primário ele é feito de papel papelão e esse aqui ó é um filtro mais simples feito em lã um pano de lã tá tem uma tela aí parecendo tipo de galinheiro e ele é feito em lã e ele vai nessa posição que tomou essa parte aqui é fechada essa parte aberta ele vai aqui ó então eu não coloquei essa parte e o curioso o mais curioso quem quiser assistir o troca do óleo quando eu tirei o filtro lá não tinha ele tá com certeza muita gente esquece dele e como eu queria devolver porque eu queria devolver porque eu achei que isso aqui vinha uma caixa separada uma caixa de fio de ar separado mas não aí o rapaz me explicou que esse aqui vai aqui dentro então esse aqui não precisou devolver tá então ele tem que encaixar um pouco mais lá também é ele vai aqui dentro aqui sim vai encaixado lá na caixa do fio de ar e pra trocar lá é muito simples são só três presilhas tá então já já tá fora mas é muito simples eu vou explicar pra vocês lá como é que coloca eu vou tentar colocar desse jeito aqui ó do jeito que tá assim se caso não encaixar aí eu vou tentar é é o tiro essa parte coloca e mostra pra vocês mas é muito simples e como ele tem que entrar essa parte toda para se não conheço o primário não vai caber lá não vai fechar esse aqui tem que entrar mais pra dentro lá da bocal do fio de ar então aqui eu tô com a pra facilitar o processo com a vaselina aqui não é para minha vaselina não turma mas a vaselina é bem velha até a a caixa a ela é em plástico né o recipiente dela aqui ela até já 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 rachou aqui tudo já então vou vou passar uma vaselina aqui ó só pra entrar melhor lá dentro né turma então turma é isso aí que eu queria deixar que ficou errado né da troca do fio de ar e para sanar a dúvida de alguém ainda que tem esse tipo de carro aí então vou lá para baixo agora do do motor e vou colocar lá e aqui vocês vai ver que você quer muito simples ok turma bom turma aí tá a caixa do filtro de ar e aqui tá a tampa para tirar ela são só três presilhas não tem segredo tá e ela não tem posição nenhuma aqui que costuma ter uns encaixes certinho você colocar aqui qualquer posição que você colocar e e puxar as presilhas e prender as presilhas vai ser isso mesmo tá bom então o filtro primário quer dizer o filtro secundário tá dentro do primário e eu vou tentar colocar os dois ao mesmo tempo tá vamos ver que é que vai dar aí o filtro secundário ficou preso o primário caiu e eu vou tentar empurrar ele ao máximo aqui porque senão o outro aqui não vai encaixar e eu acho que não vai dar para encaixar aqui não deixa eu ver aqui com a mão só turma eu acho que eu não vou dar conta na sequência vou voltando aí o vídeo vou pausar o vídeo na sequência eu mostro a você se vai dar certo ou não então como voltei empurrei o filtro secundário toda para dentro mas que pude aí eu deixei preso aqui porque a a tampa tá caindo junto com o filtro primário principal mas aqui já tá pronto já vai dar um pouco de pressão e o mais e agora é só prender com a presilha vai ter que fazer força e prender com a presilha é chata tá bom eu aqui sozinho tô dando conta não mas aí assim que eu der conta quer dizer com a mão só não tô dando conta mas daqui a pouco eu volto e mostrando para vocês tá então então eu voltei agora tá finalizado aí ó e as três presilha tá colocado certinho tá é realmente eu falar com vocês quando coloca esse filtro e esse secundário fica mais difícil colocar aí tá mas é força de um lado coloca depois força da conta presilha coloca depois do terceiro fica bem mais fácil colocar pode fazer força mesmo ir para cima para colocar ok é isso aí turma é isso aí foi só um vídeo para esclarecer o a troca do fio de ar desse e veco tá espero que vocês tenham gostado do vídeo espero o like de vocês e espero também a sua inscrição no canal fiquem todos com deus espero vocês no próximo vídeo valeu